Oi lores, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lord. No vídeo de hoje é Dia dos Índios, já é o segundo ano consecutivo que eu trago recomendações no Dia dos Índios aqui no canal. Então pra quem não assistiu o primeiro vídeo de Dia dos Índios do ano passado, o link vai estar aqui no iCard, corre lá pra conferir. E antes de começar o vídeo, já sabe né, não esqueça de já deixar chuva de like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, comentar o que você achou e me seguir lá pelos meus Instagrams, tem o Instagram do canal e o Instagram onde eu posto minhas fotografias. E também me seguir lá no TikTok, lá eu posto conteúdos exclusivos todos os finais de semana, perto ali das 7h30, 8h, beleza? Bora pro vídeo então. Já que no ano passado eu trouxe conteúdo audiovisual do Dia dos Índios, esse ano eu quis trazer literatura porque é o meu assunto favorito, é o que eu mais gosto de fazer, é ler e ver anime, claro, mas ler principalmente. Então eu achei muito importante trazer autores pra vocês conhecerem e autores indígenas ou com ascendência indígena. Então eu separei 3 títulos de diversos gêneros pra vocês escolherem sua próxima leitura indígena. Bora lá então! O primeiro livro dessa lista que eu li foi O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. Primeiramente vamos falar um pouco sobre quem é o Ailton Krenak. Ailton Krenak é o líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro. Ele é considerado um dos maiores líderes do movimento indígena aqui no Brasil e possui um reconhecimento internacional. Ele pertence aos povos indígenas Krenak. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é esse livro. Esse book ele tá gratuito pela Amazon, ele tem apenas 22 páginas e eu acho que é uma porta de entrada ideal pra você conhecer o estilo de escrita do autor, ver se você gosta, se você não gosta. Então eu acho excelente fazer o download desse livro e ler pra ver se vocês curtem ou não curtem pra então procurar mais títulos do autor. Eu gostei muito da escrita dele, com certeza eu vou ler mais conteúdo escrito pelo Ailton. E esse livro então vai ser trabalhado em cima de um discurso de não ficção que é a pandemia que estamos vivendo, né? E também vai associar as questões de pandemia, de como surgem as pandemias ao impacto que o ser humano causa no ambiente. Além disso ele vai trazer questões muito sábias como o nosso conviver em relação à natureza e como estamos cada vez mais nos distanciando do natural e o que pertence à natureza e indo pro artificial, ao que foi criado pelo homem. Então basicamente essas são as principais discussões que esse ebook vai trazer, mas ele traz muita discussão em 22 páginas, é incrível! E a nota que eu dei pra esse ebook foi 3 de 5 estrelas, o que é bom, gente, 3 estrelas não é ruim, é bom. Mas o que acontece é que eu não sou tão ligada assim a gênero de não ficção, a discussão, mas foi como se fosse uma aula, foi como se você estivesse sentado ali num círculo ouvindo o seu professor falar. Foi basicamente essa sensação. Teve pontos que eu concordei, teve pontos que eu concordo em partes, mas foi muito legal. Eu recomendo muito pra vocês esse contato com o Ailton Krenak por meio desse ebook gratuito. Se vocês gostarem ele tem diversos outros títulos disponíveis, então é só comprar os títulos e ler tudo, né? Agora vamos pro próximo autor que eu trouxe, que também é um autor indígena. E o nome dele é Daniel Munduruku. Eu acho que eu falei certo, gente, mas eu acho que talvez eu não falei certo, eu não sei. Enfim. O Daniel Munduruku, eu li a história dele um dia na aldeia, uma história munduruku. Vamos falar um pouco sobre o Daniel, então. O Daniel é professor e escritor indígena. Já tem 54 obras publicadas, a maioria para o público infanto-juvenil. Ele é ativo pelos movimentos indígenas no Brasil e diretor e presidente do Instituto UCA, que é a Casa dos Saberes Ancestrais. Ele também recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais pelo seu trabalho. Agora vamos falar sobre o que se trata o livro, então? O livro fala sobre o dia a dia na aldeia, gente, eu não vou saber falar esse nome. Yui Jugu, que é o jeito certo que os indígenas Yui Jungu se chamam. Munduruku foi basicamente o jeito que as pessoas não indígenas chamam esses indígenas, mas ele se identifica como Yui Jugu. Então vai narrar a história do amanhecer até o anoitecer, do dia a dia nas comunidades. E como essa história é narrada por crianças, também vai falar um pouco sobre como essas crianças se relacionam com a cultura, como elas vão aprendendo desde cedo, quais são os deveres, responsabilidades ali do bando. E vai indo, sabe? Ele é um livro infantil juvenil, tem apenas 39 páginas e eu amei, é uma leitura super gostosa, super fluida, super rápida. Eu recomendo demais pra vocês. E justamente por ele ser narrado pelo ponto de vista de crianças que estão ali aprendendo, a gente entende melhor o que é que tá acontecendo do que sendo narrado por um personagem que já é crescido, que já está habituado 100% ali com a cultura. Então eu achei muito legal essa forma de ensinar, sem ficar aquele texto assim, onde tá tudo acontecendo, você precisa parar pra explicar pro leitor o que que tá acontecendo, não. A gente consegue adentrar ele na história e ir entendendo junto com os personagens. Os personagens vão nos contando o que que vai acontecendo, por que que eles fazem tal coisa. Então é muito legal, é muito, muito legal esse livro. E o melhor de tudo, esse livro tá disponível no Kingdom Unlimited, então se você tiver o Kingdom Unlimited, você vai conseguir ler esse livro sem pagar a mais por isso, só pagando a assinatura do Kingdom Unlimited. E se você não tiver Kingdom Unlimited, o e-book dele tá saindo por R$22,41. E o livro físico tá por R$32,90, mesmo assim eu recomendo. É um livro super curto, super gostoso, super fluido, super legal. Eu gostei muito, muito, gente. Ele é muito fofo, muito maravilhoso. E eu fiquei com muita vontade de ler mais sobre esse autor. Porque eu não sei como explicar pra vocês, mas a escrita dele é tão gostosa, mas tão gostosa, que mesmo se fosse um livro mais longo, seria um livro que você conseguiria ler rápido. Porque a escrita dele é super fluida, os acontecimentos são muito interessantes, os personagens são interessantes. Eu gostei bastante. E a nota que eu dei foi 4 de 5 estrelas. E por último, eu vou recomendar o livro O Que Encontramos das Chamas, da Mayra. Eu não sei falar o sobrenome dela, então vai estar escrito aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a Mayra antes de falar sobre o livro. A Mayra é uma youtuber, dona do canal All About That Book. Eu não sei se vocês conhecem o canal dela, é literário. Eu acompanho lá, nossa, há muitos anos. É um canal que eu amo muito. Eu gosto muito da Mayra. das recomendações de leitura dela, eu gosto bastante mesmo do canal dela. E esse foi meu primeiro contato com a escrita dela. Até então eu só tinha visto os vídeos resenhas, tal, acompanho no Instagram. Mas eu ainda não tinha tido contato com a leitura dela. Eu acho, eu não tenho certeza, que esse foi o primeiro livro que ela escreveu. A Mayra tem descendência indígena e o seu trisavô, Marichal Bormann, se casou com o indígena Kaingang. Quanto mais a Mayra vai descobrindo sobre o Kaingang, vai lendo, vai aprendendo o idioma, ela vai defendendo mais os direitos indígenas. E ela fala também bastante sobre alguns livros, assim, de fantasia, que tem personagens indígenas. Às vezes critica alguns livros que tem uma representatividade indígena ruim, sabe? E eu acho muito legal, muito legal a relação dela com a cultura indígena. É bem bacana você assistir isso no canal dela. E também, além dos livros com cultura indígena, que tem personagens indígenas, ela fala sobre diversos outros assuntos, de fantasia, ficção, diversas coisas. Então eu recomendo muito mesmo o canal dela. Eu vou deixar aqui uma playlist do Abril Indígena, que ela fez no ano passado. Pra vocês conferirem, então, muitas e muitas dicas. Teve também entrevista com líderes indígenas, com escritores indígenas. Então tá bem rico o conteúdo dela em relação ao Abril Indígena. Eu recomendo muito que vocês assistam também agora no Dia do Índio. E agora vamos falar um pouco sobre o livro dela. Esse é o livro mais de ficção mesmo. Ele não é focado, assim, na cultura indígena e tal. Mas temos uma personagem que ela tem uma representatividade indígena, porque ela é descendente de indígena também. O que encontramos nas chamas é um livro de drama, principalmente. Mas que também ele tem uma literatura, assim, meio fantástica. Que algumas coisas, eles são usados como metáfora para contar a história de uma forma mais leve, de uma forma menos pesada, porque ele aborda assuntos muito pesados mesmo. E é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Basicamente, vamos acompanhar a história de uma menina. Essa menina, ela vai passar um tempo, se eu não me engano, na casa dos tios dela. Porque a sua mãe, ela tem que ir... Se eu não me engano, eu li ele quando lançou, então não lembro muito. A mãe dela, ela teve que viajar pra outro país pra resolver papeladas, burocracias, sobre a morte do pai dela. Não foi o pai ou foi a mãe dela que morreu. E aí, ela teve que deixar a sua filha na casa dos tios da filha. E aí, ela ficou na casa desses tios dela, a menina, né? E lá, ela vai conhecer uma família que mora ali perto. Ela vai fazer amizades, vai ter um crushzinho, talvez, ali, não sei. Enfim, vai ser um negócio bem legal. E, além de tudo isso, vai acontecer um mistério. Esse mistério é... A filha dos tios dela desapareceu há um tempo atrás. Não se ouviu mais falar sobre ela. E ela, basicamente, vai tentar descobrir o que é que aconteceu com essa menina. É uma coisa muito legal de ir descobrindo. Aos poucos, a história, as duas linhas, assim, o que aconteceu com essa menina. E o que tá acontecendo agora na história, elas vão se mesclando, sabe? Se unindo. Então, é um livro muito bem escrito, muito legal. Eu gostei muito da escrita da Mayra. E, com certeza, eu quero ler outros livros que ela vira publicar. E eu recomendo muito pra vocês. Ele tá disponível pelo Kindle. Eu acho que não tem versão física. Eu comprei pelo Kindle. É R$5,99 o valor dele. Vale muito a pena. E a nota que eu dei pra ele foi 4 de 5 estrelas. Agora, eu vou falar um pouco sobre como foi essa experiência. Que eu li bastante coisinhas indígenas aqui. Pra trazer no dia do índio. Algumas eu não gostei. Essas que eu não gostei, eu não trouxe. Mas eu li muito mais do que essas 3 obras. Inclusive, a da Mayra, como eu falei, eu não li agora. Eu li quando lançou. Comprei na pré-venda. E li assim que lançou. Porque eu tava super ansiosa. Então, assim. O que eu achei foi uma experiência muito legal. Mas o que eu noto é que apesar de ter muitas vantagens, assim como toda a sociedade, toda a cultura. Uma coisa que eu me perguntei foi o que acontece. Tudo ali tem um propósito na sociedade. Tem também essa questão, assim, da procriação, do casamento e tudo mais. Então, eu me perguntei o que acontece com os indígenas que são gays. Com as indígenas lésbicas. Com as pessoas indígenas que são veganas, vegetarianas. Como que eles lidam ali, em meio à sociedade deles. Como que é tratada essas questões, sabe? Essas diferenças, essas diversidades. Porque eu notei que tem ainda uma cultura forte ali da caça. De comer carne. E também, apesar das mulheres serem muito bem representadas. Tem essa questão, assim, do casamento. Como se fosse uma obrigação mesmo casar pra perpetuar a linhagem. Esse tipo de coisa. Então, eu fiquei me perguntando. E se ela também for hétero e não quiser casar? Tem outras formas ali dela contribuir com o vilarejo? O que ela pode fazer pra contribuir que não seja dessa forma, sabe? Então, foi algumas questões que eu não tive resposta em nenhuma dessas literaturas. Mas tem um livro que eu vou deixar ali aqui. Eu esqueci o título dele agora. Mas que eu tô interessada em comprar e ler. Que basicamente vai falar sobre sexualidade indígena. Vai falar sobre muitas coisas. Pelo que eu li na sinopse desse livro. Antigamente, os indígenas, eles não tinham preconceito em relação à sexualidade. Esse preconceito, ele veio com os colonizadores. Eles que inseriram ali as suas religiões, a sua crença e todos os seus ideais. Então, eu não sei se hoje ainda existe esse preconceito ali nos povos indígenas. Como eles lidam com essas questões que eu falei aqui. Então, essa foi a ressalva que eu achei. De resto, é uma literatura muito rica. Tem palavras novas, idiomas novos. Que, na verdade, seriam os nossos idiomas se a gente não tivesse sido colonizados. Então, é muito bacana. Inclusive, nessa segunda indicação que eu falei, tem um glossário no final do livro. Falando sobre algumas palavras de Yudhugo que foram usadas ao longo da literatura. Então, é muito legal mesmo. E é isso. Eu gostei muito da língua. É complicado, assim, de falar, né? Porque a gente não tá acostumada. Mas eu gostei muito da língua. Eu gostei também muito da relação que eles têm com a natureza. Assim, tirando o fator caça. A relação que eles têm com a natureza de consumir as coisas o mais natural possível. De respeito, sabe? De conservação. Então, são ideais que eu também tenho. Que eu também concordo. Por isso, eu achei muito bacana todas essas literaturas. Eu pretendo, sim, ler mais coisas indígenas. E trazer aqui pro canal, mesmo fora do Dia do Índio. Então, foi isso que eu achei dessa experiência de ler literaturas indígenas. E trazer aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo recomendações de filmes, séries, documentários, livros. O que você quiser sobre indígenas. Que eu vou adorar ler. Vou adorar conhecer. E também vai ser bom pra eu recomendar mais coisas indígenas pras pessoas conhecerem, sabe? Porque é algo que não é tão explorado ainda. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!